Haja coração, fiel torcedor do Corinthians, no sufoco, nos pênaltis, o Corinthians se classificou e eliminou o Red Bull Bragantino da Copa Sul-Americana. Hugo Souza, o goleiro que chegou, vestiu a camisa e a gente nem lembra mais dos antigos goleiros do Corinthians, principalmente do último. O Timão venceu, fiel torcedor, nos pênaltis com o Hugo Souza em noite especial e dá uma olhadinha o que o goleirão do Timão, o Hugo Souza, falou após essa vitória especial do Corinthians. Fiel, dá uma olhadinha, antes disso, deixa seu like no vídeo, se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos ouvir o que falou o Hugo Souza, o salvador do Timão nesta noite, fiel. Agradecer a Deus, por toda a honra, por toda a glória, nada disso é para mim, tudo é para Ele. Deus sabe o quanto foi difícil estar aqui, para agradecer a minha família, meus amigos, que se estiveram comigo. E é um sentimento de gratidão, só isso, é o que eu tenho a falar, agradecer, só isso. É a noite mais importante da tua vida, da tua carreira, tudo que você viveu aqui, comemorando, como se fosse um título aqui? Com certeza. Eu tenho que agradecer, eu não tenho que ver isso. Eu sempre falo que o jogo mais importante é o próximo, esse foi o mais importante da minha vida. E agora eu tenho o próximo, comemorar hoje, depois virar a chave, que a nossa luta continua. Como foi a história dos pênaltis, tudo que você viveu? Bom, na verdade é, foi bem estudado, tudo muito trabalhado, mas... A verdade é que Deus, quando ele escolhe para um rolê, é isso aí, é só a mão dele, eu só até agradecer. Ser corintiano é bom, Betão? Demais. É o jogo da vida, e o gol está só em brincadeira. E aí